Mais uns momentos... Não estamos confiados Nem no passado Nem no futuro Enxergando o verão Um calor no coração Essa magia é colorida Coisas da vida Não demora muito agora Toda de pontinha de fora Toque leste na areia Que não será real Essa noite eu quero te ter Todas vias vivendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O dia inteiro te trazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Todas as estrelas Todas as estrelas no céu Estrada Serenção Estrada Ternando Essa noite eu quero te ter Quando se abriu, não forro pra mim Essa noite eu quero te ter Te morrer, não se perdi Essa noite eu quero te ter Te morrer, não se perdi 96, AFL Oficial de Goiás Tudo é como a gente imagina Se mais pura cena você desmachou Mas agora só quero saber se eu sou Alguma história não possa mudar Alguma conversa para acreditar Se mim é queira, não se perdi Se vai ficar com a palavra Quando se abriu, não forro pra mim Que me deixo ter que ir noitem Verão, que me deixo ter que ir noites Na esperança de uma noite inteira Te leve, que será Que me deixo ter que ir no manhã Te verão, que será A CIDADE NO BRASIL 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 Qualidade e perfeição Cuidando sempre da sua visão Senhor Faz de mim Um instrumento da vossa paz Festa em louvor a São Francisco Até o dia 6 de outubro Novena até o dia 4 de outubro Segunda a sexta Às 19h30 Dia 3 de outubro Celebração do trânsito De São Francisco Às 19h30 No dia 4 de outubro, Benção dos Animais, às 10h e às 17h. Às 19h30, Missa Solene na Matriz. Barraquinhas de 3 a 6 de outubro, com shows artísticos, comidas típicas e leilões logo após as celebrações. Festa em louvor a São Francisco, até o dia 6 de outubro. Participe conosco, com toda a sua família.